Música Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Hinomaru Especial Lendas Japonesas É galera, o Lendas Japonesas voltando aí com tudo no seu canal favorito do futebol japonês Bom, nesse programa falaremos de mais um grande nome do futebol nipônico Um cara que literalmente deixa saudades em nossos corações Que infelizmente agora joga no maior e mais nobre de todos os campos Os campos Elíseos né Ele que já foi capitão, jogou Copa do Mundo pelo Japão E atuou em 40 jogos pela seleção, marcando um golzinho Um dos melhores, mais raçudos, mais determinados e mais talentosos zagueiros que já passou pela JFA Trata-se dele, Naoki Matsuda O Mr. Marinos que hoje mora no céu com os deuses do futebol Bom, como sempre, você está na companhia dele As falas, o Barburinho, a alegria na apresentação E comentários dele O mito, o senhor Spock brasileiro Mr. Thiago Henrique Cruz Que, tudo bem que o Matsuda agora joga nos campos Elíseos Joga lá com sua vida infinita né Ele que é eterno em nosso coração Ele que tem uma vida longa e próspera aí no outro mundo Nos abençoando e principalmente Abençoando e tentando iluminar os caminhos da JFA Principalmente na zaga Que a coisa está feia hein rapaz Pois é cara, a gente vai falar hoje simplesmente Para quem não conhece Principalmente que é um jogador já que Que jogou praticamente a vida inteira em um time né E teve uma Digamos que uma carreira excepcional no contexto como zagueiro Mas simplesmente é um jogador muito pouco badalado né A gente vai falar hoje sobre o Naoki Matsuda Que é teoricamente o melhor camisa 3 Que a seleção japonesa já teve Um dos top 5 melhores zagueiros de todos os tempos Desde o início do futebol asiático E hoje é um programa extremamente diferente né O esquema do Spock é vida longa e próspera Com certeza vida longa e próspera Independente de onde esteja Naoki Matsuda Que foi um gênio na questão de desarme Um jogador muito interessante Que infelizmente quem viu, viu Quem não viu infelizmente fica a saudades Principalmente para os torcedores do Marino Então hoje vai ser um Lendas completamente diferente né Que praticamente uma honra póstuma né Para um jogador que não podia ficar de fora dessa lista E para não perder o costume Bom dia, boa tarde, boa noite para toda a galera E para você também meu querido amigo Elias Bora lá, vamos começar que hoje o papo é interessante pra caramba Bora lá que hoje o papo é diferente né Uma mistura de saudades com alegria, tristeza Enfim, vários sentimentos quando você mexe com o luto né Quando você mexe com o outro lado da vida né Por assim dizer É um programa mais do que especial Mas bom, vamos falar agora sobre o nascimento de Naoki Matsuda Matsuda que nasceu na cidade de Kiryu né Que é ali na província de Guma No ano de 1977 E desde seus 9 anos de idade Ele era incentivado pelo seu irmão mais velho né A jogar futebol Olha só o irmão mais velho vendo o talento aí do Matsuda Principalmente no setor defensivo né E ele participava ali das competições escolares da região Desde o primário ele já tinha intimidade com a bola né Aos 14 anos quando ele saiu do escolar para jogar no ensino médio né Na famosa High School Ele acabou se transferido para o colégio de Maibashi né High School Onde o Naoki ele já se destacava muito como zagueiro E foi ali que ele obteve inclusive a sua primeira experiência na seleção japonesa né Chegando a figurar aí no time sub-17 Então é um jogador que desde os seus 15 anos de idade Aliás desde os 14 né Ele já era promissor Inclusive pegou vaguinha na seleção aos 15 rapaz Para você ver o começo meteórico Antes mesmo de chegar ao profissional rapaz Caramba que legal E falando que por isso para um zagueiro né Ter um despontamento tão rápido é um pouco difícil né Assim não só no Japão mas com qualquer lugar né Principalmente porque os olhos sempre voltavam para os atacantes Meio atacantes Para o cara que tem uma habilidade em fazer gols ou passes né E ele se destacou para a gente jogar atrás né cara E sempre foi uma posição que não só no Japão né Mas como ele está falando no contexto asiático Sempre foi uma coisa que sempre careceu né De bons jogadores E o Matsuda não é um jogador tão alto assim né Para um zagueiro né Já mais velho Ele obteve o 1,83 né Que foi a altura máxima que ele teve Mas por ele não ser um zagueiro tão alto na sua juventude Apesar que para os padrões japoneses ele era um pouco alto Mas para os padrões mundiais ele não é tão alto para ser um zagueiro Ele era um cara que além dessa força física na média ok É um jogador que sabia utilizar muito bem as pernas para o desarme né cara De bons dias isso foi uma coisa que chamou muita atenção dos treinadores iniciantes né Da high school até na sub-17 né É ele que tinha bastante habilidade no designer de carrinho No designer de corpo a corpo Chegando ali na famosa cavadinha né Dando um totózinho ali Ele ficou famoso realmente por essa característica né Ele que tem uma história Vou contar uma curiosidade aí galera Super bacana para vocês Quando o Matsuda atingiu a maioridade profissional né Ou seja, os 18 anos Ele era tão bom Que ele recebeu a proposta de simplesmente 12 clubes para jogar na temporada de 95 rapaz O detalhe é que em 95 A J-League tinha 14 times na elite né Ou seja, quase toda a liga inteira desejava o rapaz E você vê que em 95 o Matsuda não era tão alto Ele não tinha 83 Ele tinha 1,80 exatamente Então era um zagueiro alto mas não era o mais alto da liga né cara Então é interessante isso né E bem no fim ele acabou assinando com o Marinos né Onde começava a maior saga de sua vitoriosa carreira né Eu vou contar os dados primeiro Para a galera ficar ligada né Ficar antenada Depois a gente conta a carreira dele no Marinos Juntando a J-League Juntando a CL Copa Nabisco E Copa do Imperador Matsuda simplesmente fez 507 partidas aí Pelo Marinos Marcando 27 gols É um número impressionante né É o jogador que mais atuou com a camisa do Marinos Na história da equipe Jogou ali no time entre 95 até o ano de 2010 E ele que ficou conhecido como um leão em campo né Por causa da sua entrega A braveza e dedicação né Sempre dando o máximo de si E cobrando inclusive muito desempenho E os companheiros de equipe né Ele é um cara que Era focado, era dedicado E ainda por cima dava bronca né Para todo mundo ter a mesma dedicação e vontade Que ele tinha em campo rapaz Caramba, genial isso Interessante E isso uma coisa interessante é o seguinte né Se você procurar isso nos dados do Wikipedia Os dados do Wikipedia estão errados Porque no Wikipedia eles datam apenas como 385 jogos pelo Marinos né Porque praticamente tem muitas ligas Que a maioria dos lugares não tem muito conhecimento né Mas quando tá na bisca e coisa tem muito jogo né É que na verdade eles colocam a pena no Wikipedia né Pela que eu saquei nesses anos de experiência Eles colocam a pena nos jogos da J-League né É então Porque na verdade a galera nem Se eles vão pesquisar nem Passa batido Principalmente em Copa do Imperador né Que tem bastante jogo Mas passa batido mesmo né E a diferença é grande no Matsuda hein Eu já achava 385 jogos Jogo jogos pra caramba Agora 500 e pouco só pelo Marinos Cara é muita coisa velho É 507 Inclusive Tá na frente de figuras antológicas Como Masami Hara né Que foi o primeiro Mr. Marinos né Lembrando que O segundo foi o Noki Matsuda Jogou mais com o Nakamura Jogou mais que muitos ídolos aí Que o Marinos já teve né Inclusive ele jogou com toda essa galera junto né Teve privilégio aí Exatamente Exatamente Um detalhe né cara O Marinos mostrando que Independentemente Das nossas críticas ao futebol Apresentado hoje pelo Marinos Sempre foi um celeiro de muitos bons jogadores né Ah sempre revelou Quando não revelou eu sabia contratar bem né Exato Bons tempos Coisa que Dessa década Metade dessa década Vou te falar que Acho que de 2009 Para cá Já é meio contestado Isso já Eu ouso de 2006 Para cá Verdade Verdade Bom Quando o zagueiro chegou em 95 E fez a sua primeira temporada no clube né Treinador na época Do Marinos O Jorge Solari Ou Jorge Solari Como preferir né Comentou o seguinte Para o zagueiro Ele falou para o Matsuda isso Você tem o talento para ultrapassar futuramente Masami Ihara né Lembrando que o Ihara Era o Mr. Marinos né Como eu havia citado E principal ídolo do time na época né Principal zagueiro Jogador símbolo Inclusive capitão da seleção japonesa né Então para você ver A moral que o Matsuda chegou Na temporada de 95 Mesmo com 18 anos Detalhe né Ele fez dupla com o Ihara Ali nessa primeira temporada E fez 33 jogos Na liga né Na Copa do Imperador Teve um jogo Mas não atuou Na Copa Nabisco né E no total Marcando um gol Nessa temporada né Chegou com tudo rapaz Genial Genial Cara Realmente Não tinha o que falar né O cara chegou para ser O titular absurdo Nasário do Marinos Que com certeza Era um buraco Em toda a liga japonesa Que era um bom defensor E quando o Marinos conseguiu achar Com certeza Não ia liberar o cara Tão fácil assim né Pois é E entre 95 e 98 né Ele fez essa dupla forte aí Com o Ihara E era uma época Que o time podia se orgulhar Do sistema defensivo Que era super forte Super competente E que hoje em dia É longe disso né Pois é Hoje em dia Eu não vou deixar de falar Que é só o Marinos né O futebol como um todo né Cara Tem uma dificuldade grande De você ter bons defensores Imagina essa época né Puta Médio de hoje mesmo A gente vê Pela quantidade de gols Que acontece na Na J League Por exemplo né Cara Não é difícil a gente Acontecer um Um 5 a 0 Um 6 a 0 Um 7 a 0 Então realmente A gente vê Que essa Essa falta de feeling Com Com o discurso Que é uma defensiva Dos times Ainda é uma realidade Que vive entre nós né Infelizmente né Bom O Matsuda Ele acabou levando azar Porque ele teve No ano seguinte 96 né Na metade do campeonato Uma lesão No menisco né Do joelho direito Se eu não me engano E acabou Atuando apenas 16 vezes na liga E 11 jogos Na Copa Nabisco né Sendo um joguinho Na Copa do Imperador Marcando 2 gols total Temporada de 97 Já voltando ao normal né Jogou 31 jogos Fez 6 jogos Na Copa Nabisco 2 na Copa do Imperador 98 de novo Ele teve uma lesão séria Inclusive Ele ficou de fora Das seleções de base né Ele que na época Já jogava na seleção Sub-23 Acabou jogando um pouquinho Devido a essas lesões Foram aí 12 jogos Na liga E apenas 4 na Copa Nabisco Marcando ali Um golzinho também Temporada de 99 Já foi um pouquinho melhor Foram 27 jogos na liga Copa do Imperador 3 Na J-League também Na Copa Nabisco Foram 2 jogos Um detalhe Que eu esqueci de falar Que em 95 Ele foi campeão né Ele mal chegou Na equipe do Marinos Como titular Com 18 anos Verdade E conquistou a J-League né Tinha esquecido desse detalhe Verdade Ele veio com o elenco Praticamente Fez parte daquele Campeão de 95 né Muito bem lembrado Isso eu tinha Aqui faz tanto tempo já Que as vezes a gente esquece Alguns detalhes né Uma hora que foi campeão Naquele ano né Fácil Campeão na 20 Foi com a defesaça né Como eu falei Foi titular absoluto Do lado do Ihara Fez uma dupla genial E já chegou E já chegou mitando Nosso querido Na seleção também né É claro que foram Esses melhores anos Mas a ironia É que apesar De ele ter ido bem Ele foi campeão Só em 2003 e 2004 Quando a equipe do Marinos Conseguiu aquela dobradinha né Título do bicampeonato ali Nesses anos Ele atuou 20 jogos em 2003 24 em 2004 E falar rapidinho Que é um acatado né Em 99 ele fez 27 jogos 2000 ele fez 24 2001 fez 29 Nessa temporada de 2002 né Que foi uma excelente temporada Pra ele Tanto no clube Como na seleção Foram 25 jogos Dois golzinhos Atuou um joguinho Apenas no Copa do Imperador Mas não jogou Na Copa da Bolacha né Então O Matsuda sempre naquela média De 25 30 jogos por ano né Isso em 2002 Isso em 2002 Isso É porque em 2001 No caso o Matsuda Até jogou bastante Porque no caso Foi até campeão né Ainda na Bisco Cup Se não me engano né Sim Ele ganhou ali A Yamazaka Na Bisco Cup em 2001 Eu tô lembrando Lá de trás Daquele especial De clubes do Marinos Que a gente falou Que esse começo de De 95 Ali até 2004 Que foi Em aspas né O último Último título do time né Na liga japonesa Era todo esse time Era toda essa galera aí né Cara Era a geração de ouro Do Marinos no caso Bom e por falar Em geração de ouro O Ihara acabou saindo ali Em 98 né Daí o Matsuda Ficou como o principal zagueiro Mas aí Em 2003 Chegou O seu grande Parceiro de zaga Que inclusive ficou De 2003 Até 2010 né Até a saída do Do clube Que foi o Yuji Nakazawa né Formando Outra dupla De zaga Temível Dos adversários Não tinha o que reclamar De uma zaga dessa também não Em questão de nome Não tinha o que reclamar não Não Eles eram bem eficientes Eram bem Entrosados Quando um fazia cagada O outro ajudava ali É porque Os erros acontecem né A gente tá falando De um A gente tá falando De um De um futebol japonês De começo Dos 2000 Que tava se sedimentando E ficando cada vez melhor Mas ainda Com muitos erros defensivos Né Mas realmente Eram jogadores Que se sobressaram Apesar dos erros Que todos os jogadores Tem até hoje né Em qualquer país A grande maioria A gente tá falando De um jogador Que errava muito menos Que a média né Por isso que por tanto tempo O cara foi Foi titular do time O cara foi jogador De seleção né Não é à toa Nada disso né E o engraçado É que apesar De ele ter feito Uma dupla maravilhosa Com a Ihara No fim dos anos 90 Começo dos anos 2000 Os dois nunca jogaram juntos Na seleção japonesa E quando o Matsuda Estava em ascensão Na seleção japonesa Ele atuava pelo Marinos E o Nakazawa Ainda atuava pelo Verde né Quando os dois Estavam ali Em boas fases Depois Quando o Nakazawa Fechou Com o Marinos Chegou o Zico Na seleção E o Matsuda Foi pouquíssimas vezes Convocado pelo Zico Ele que Era um zagueiro Preferido mais Pelo Trussier né Uma geração no Trussier Tava direto ali Participou De todos os torneios Vou falar um pouquinho Mais tarde Na parte da seleção Mas por ironia Do destino Apesar de terem feito Uma dupla excelente Em clubes Nunca jogaram juntos Praticamente jogaram Pouco juntos Na seleção Pra você ver Essas ironias Do futebol né Pois é né cara E também assim A diferença De defensor Pra você ver Como a gente fala assim Tem muito jogador Que é injustiçado Ficou fora de Copa do Mundo Ficou fora de De campeonato De seleção Mas é realmente Depende muito do técnico Pra técnico né cara Tem técnico Que quer um Um jogador De um tipo X Outro de um Y Um centroavante Que joga assim Um centroavante Que joga assado Então é difícil né Mesmo Mesmo Na seleção japonesa Que teoricamente É uma seleção Mais jovem Em aspas Em competições internacionais E tudo mais Você vê que ainda Dentro desse mundo Da JFA Tem sim lá As grandes diferenças Eu trouxe aqui Um zagueiro Que sabia mais jogar Pelas pontas Aqueles Defensores Que jogassem Mais centralizados Os caras mais raçudos Mais fortes E mais altos Então cada um Tem a sua A sua filosofia de jogo É verdade Concordo Com você Pra você ver Aí que a gente vê O multiculturalismo Do futebol né Verdade Isso aqui é muito legal E continuando aqui A carreira do Matsuda Com a saída do Nakamura Em 2003 Que ele era o capitão né Aí ele acabou Virando o capitão Absoluto aí Da equipe do Marinos Durante anos E anos E anos E anos Lembrando Recapitulando aí Pros nossos queridos Ouvintes Que ele foi Tricampeão Da J-League 95 2003 E 2004 Tiagão Quer falar alguma coisinha Antes da gente Encerrar essa parte Do Marinos Pra ir do Matsumoto E a Maga Tem mais algum detalhezinho Que você queira contar É assim Na minha opinião Eu acho Que esse começo Dos anos 2000 Que 95 96 Era a adaptação Do jogo dele Mas essa parte De 97 Comecei em 97 Até 2004 Que foi o campeão E começo Em 2005 Acho que foram Acho que Acho que ele estava Jogando o melhor Do futebol dele No auge da forma As coisas Tudo dando certo O time muito bem Entrosado Entre 2000 E 2004 Foi maravilhoso Foi genial Tanto que o título O time Mesmo que não ganhou Todos os anos seguidos Tirando 2001 Que é muito engraçado O time Vou falar rapidamente Galera Se vocês quiserem Ver mais sobre o Marinos Dê uma olhadinha Nossa na playlist De podcast Procurem lá Um especialzinho Que a gente fala sobre o Marinos Mas o Marinos Por mais que Tinha sido campeão 95 E depois voltou a ser campeão Só em 2003 Ele passou vários anos Batendo na trave Então 97 foi terceiro 99 foi quarto Em 2000 ficou em segundo Aí teve 2001 Que o time deu uma Uma queda gigante Acabou em 13º Mas os outros Também foi em segundo Em 2002 E campeão Dos dois anos seguidos E esses dois anos seguidos Foram aqueles vários anos Batendo na trave Na trave Na trave E uma hora Ia sair o título do Marinos Então como Como se fosse em 2004 Se você pegar qualquer VT Da J-League Dessa época Você vai ver Que o time do Marinos Jogava o fim da bola Aquela posição certinha Não tinha o que você pôr E tirar em nenhuma posição Do time Era genial Isso aí Realmente era genial E eu gostava muito Dos Marinos na época Por isso era uma coisa alternativa Eles usavam Uniforme cinza Uniforme cinza Que era um uniforme Muito bonito até Era muito nada a ver Com a história do Marinos Muito diferentão Mas eu achava legal Melhor que dourado Melhor que laranja Melhor que rosa Melhor que rosa Mas ele tinha umas faixas pretas Grandes nos lados Que subiam nos ombros Não ficava só debaixo do braço Subia em cima do ombro Era muito da hora Canissane vermelho Lembro muito bem Esse uniforme do Marinos Era muito legal Mesmo Bom Tiagão Infelizmente Agora Vamos falar da parte triste Pois é A vida Nos traz Essa peça Porque infelizmente A gente não consegue Como é que eu posso dizer A gente não consegue Controlar tudo O cara teve Uma carreira genial No Marinos Mas uma hora A idade Começa a pesar Um pouco mais Em 2010 2011 O time do Marinos Já não Não estava se mantendo Tão bem Apesar que o time Sempre foi um time Muito de meio de tabela Nunca foi um time Muito ruim Tirando o campeonato De 2014 De 2004 O que foi campeão Os outros campeonatos Os outros anos De 2005 Até 2010 O time sempre ficou Entre os 10 primeiros Sempre figurando Até em correr por fora Para ganhar um campeonato Mas a concorrência Do Japão Ficou muito grande Mas infelizmente Uma hora Inevitável desmanche E o Matsuda Acabou fazendo Seu jogo de despedida No final de 2010 Tanto que Tem vídeo disso no Youtube De uma coisa Muito legal Eu não sei nem Se eu estou pulando Etapa Se eu tiver Você pode me corrigir Mas nesse jogo Tá certo Nesse jogo Sobre Despedida Fizeram Aquelas bandeiras Aqueles mosaicos Com a galera Com a camisa Do Matsuda Com o coração E o número 3 E ele chora Junto com o mascote Faz um depoimento Todo emocionado Eu não sou bom Em japonês Então eu não soube Ele traduzir O depoimento Mas você percebe Que realmente É uma fase Terminando a vida Do cara Mas a torcida Reconheceu Todo o esforço Do capitão De tantos anos De um defensor Que estava saindo Do time E com certeza Ele era Ator de Marinos De coração Desde sempre Porque jogou Praticamente A vida inteira Dele Antes de seleção Japonesa Depois de seleção Japonesa O cara fez A carreira No time do Marinos E aí Ele mesmo falava Que as faixas Torcida gritando O nome dele Incentivava muito Cada vez Que ele via Uma faixa Cada vez Que a torcida Gritava o nome dele Incentivava mais E mais Continuar A sua dedicação Dentro de campo Ele mesmo afirmou Isso em uma entrevista Genial É uma coisa Que é muito particular Você acha Que esse desmanche De 2010 Não desmanche Mas a saída Do Marinos De 2010 Foi só um fim De uma fase Ou você acha Que talvez O Marinos Dar uma vacilada Em tirar Um jogador experiente Para talvez Dar chance Para outros novos Ou faz realmente Parte do futebol Isso O cara chega A uma certa idade O cara sai Do time principal Porque perde espaço E tem que jogar Numa liga menor Para continuar Ganhando seu dinheiro Faz parte do futebol Até mesmo Porque Até o trenzinho Da alegria Está confirmando Até porque Infelizmente faz parte Quando ele saiu Dali do Marinos Ele estava De 33 para 34 anos Na casal Ela estava ali Nos seus 32 Tinha o Curihara Ali Que até que estava Em boa fase Dando uma Fungada No cangote Então Existe esse mal Necessário De você acabar Trocando Acabar renovando O elenco Infelizmente Apesar de toda A história do Matsuda Ele acabou Saindo do time Até se conformou Saiu de boa Saiu aplaudido Sem mágoas Nem nada Mas o destino Acabou sendo Um pouco Muito ingrato Para ele Depois Pois é Aí ele sai Do Marinos E começa a jogar O ano de 2011 No Matsumoto Yamaga Que era um time Ainda Muito diferente Do Matsumoto de hoje Um time que cresceu Bastante nesses últimos Cinco anos Teve uma passagem Muito bonita Pela J1 Ano passado De ser o mascote O time que tinha Fazendo sua estreia Teve partidas muito legais O time claro Pequeno Não conseguiu Se manter na J1 Mas teve uma passagem Honesta A gente pode dizer assim Mas em 2011 Era outra história Era um time muito menor Que fez uma grande Contratação Acredito eu Que o Matsuda Acho que foi a primeira Grande contratação Do Matsumoto Talvez até hoje É maior de todos Foi ser um cara Tão ícone assim Exatamente E a passagem dele Do Matsumoto A gente acha que foi Porque é um assunto Muito complicado Porque ele Acabou falecendo Jogando Pelo Matsumoto Eu vou Vou dar um breve Resumo aqui De como foi Daí a gente discute Bom Como você mesmo disse No ano de 2011 O Matsuda Aceitou Em outro Grande desafio De sua carreira Inclusive Infelizmente Seria o último De sua carreira Se não Com o Matsumoto E a Maga Que então Estava Na JFL Na época Não estava Nem na segundo ano Estava na JFL Mesmo Ele que atuou Por 15 partidas E marcou um gol Chegou a marcar um golzinho E ele que Graças ao espírito Guerreiro dele Conquistou Desde o começo A torcida Do Matsumoto E a Maga Que é maravilhosa É fervorosa Torce junto É Um dos grandes Talismãs O grande talismã Da equipe Do Matsumoto É a torcida Que realmente É uma das melhores Se não for Do Japão Uma das melhores Da Ásia Que o povo Torce com vontade Ele que teve Umas atuações De muita raça E empenho Inclusive Ele já era o capitão E o líder Da equipe Ele veio pra isso Ele veio pra ser O cara Da experiência Naquela época Exatamente Veio aí Pra ser o grande nome Pra divulgar O time Inclusive Eu me atrevo A dizer Que existe o Matsumoto E a Maga Antes e depois De Matsuda É por exemplo O fator torcida Era uma coisa Que em 2011 Ainda já era Muito interessante Do Matsumoto É um time Que sempre teve Um público legal Engraçado que O time do Matsumoto Não é um time Tão novo Assim É um time Que nasceu Acho que na metade Dos anos 60 65 Já tem 51 52 anos De nascimento Mas é um time Que demorou muito Por essa questão De desenvolvimento De tudo mais Pra se criar Mas com certeza Você ter tido Um jogador De seleção japonesa No seu elenco Isso com certeza Não só pra comissão técnica Mas pros jogadores Que passaram Naquela época Foi um grande Aprendizado Era um time Muito acanhado A torcida Era o grande Camisa 10 Do time Não tinha um Grande nome Depois que foram Passando outros jogadores Até que o ano passado Teve Obina Aquilo jogador Também que trouxe Um brasileiro Mais legal De chamar a torcida Pro jogo Mas naquela época Tudo era muito acanhado E o Matsuda Era um cara Que chamava a torcida Ele tinha todo um marketing Que englobava O nome dele Todo nome Nas costas E como está De acanhadinho Bem perto Do campo Tem alguns Vídeos Não de uma hora Mas tem alguns Vídeos De atributo Ao Matsuda Que mostra Um dos gols Sendo fez Ali no comecinho Daquele ano Pelo time Do Matsumoto E como ele estava Na zaga Ele não saia correndo Para comemorar A galera Ele ia comemorar A torcida Que estava ali Perto do gol Ele abraça O goleiro Ele levanta as mãos Para a galera Levantar junto É um cara Que sabia Mexer com o público Isso era É indescritivo Para um capitão Do time Você saber Se você tem Uma identificação Com o torcedor Por isso que Às vezes A gente vê Alguns jogadores Como capitão Do time Você vê Que aquele cara Não tem identificação Nenhuma Eu não vou citar Nomes aqui Mas você vê Você pega Qualquer time Por aí Você vê um cara Se você olha Para aquele cara E você fala Por que esse cara É capitão É porque aquele cara Não tem identidade Não moral Não tem identidade Com o público Para ser capitão Daquele time Por isso que o Japão Tem capitões Há tanto tempo Há poucos capitões Porque os caras Eles têm uma identidade Tão grande Com a torcida E com o time Dentro de campo Que é difícil Você mudar Isso é muito legal E o Matsuda Era um cara Como esse Com certeza Sobrava até Sobrava Bom Mas na metade Da JFL Praticamente Descendo mais preciso No dia 2 de agosto 2011 Era uma terça-feira Lembro muito bem Às 9h30 da manhã Matsuda treinava Com seus companheiros De equipe Era aquecimento Ele tinha dado 15 minutos De aquecimento Eles estavam preparados Para tocar uma bolinha Fazer o coletivo Foi quando ele acabou Tendo um infarto agudo Do miocárdio E acabou Praticamente Naquela hora Ele teve o ataque E já entrou em coma O estado dele Era complicado Isso No gramado mesmo Ele já estava em coma Já apagou E lá não acordou mais Então o estado dele Era considerado Muito grave Gravíssimo mesmo Pois é Ficou Oi? Desculpa Não, não Exatamente isso mesmo Ele acabou ficando em coma Alguns dias no hospital ainda Com aparelhos E coisa e tal Ficou dois dias Lá na UTI E uma quinta-feira No dia 4 Veio a falecer Aos 34 anos De idade Isso Eu lembro muito bem Na época Eu lembro que eu fiz A cobertura Do funeral do Matsuda Na época Do futebol nippon Ainda No blog Confesso Que foi Um dos mais lindos Que eu já vi na vida Mais ou menos Homenagens foram maravilhosas Foram lindas mesmo O Matsuda Que como a gente citou Ele era muito querido Por todos Então Ele era um cara durão Em campo Assim Fervoroso Mas fora dele Ele era amigão Da galera Ele era um ser maravilhoso Sempre sorrindo Brincando Um cara que realmente Fará falta Faz falta Um cara como esse No futebol Pois é E é um assunto Tão delicado Que não cabe Nem a brincadeira Porque esse Problema de coração Taco cardíaco Taco fulminante É uma coisa que Vem assombrando o futebol Há muitos e muitos anos Não é de agora Isso né cara Se você coloca No wikipedia mesmo Uma lista de jogadores Que morreram em campo Ou em cima de futebol Até uma lista gigante Que vem lá de 1800 bolinhas Sabe Na Inglaterra E isso vem E para vocês E para vocês aqui Jogadores Torcedores do Brasil Que estão conhecendo agora O futebol japonês E o Rinomaru E tudo mais Teve uma coisa Que foi mais ou menos Parecida Uma coisa que como Muita gente aqui no Brasil Foi quando aconteceu Aquele jogador Do São Caetano O Serginho Que faleceu em campo Durante o jogo No caso o Matido Foi em treino fechado Mas assim O impacto Para o time É muito grande isso Uma coisa Que eu lembro muito bem Cara Que eu estava vendo A Copa das Confederações Em 2003 E eu vi O foê O marco Ele vivia o foê Fui Cai duro Ali em campo Verdade E até hoje Eu me lembro Muito meio ao vivo Olhando assim Ele no chão E virando O olho Pupila branca Sabe Sabe Quando vira o olho É um negócio Que não sai Da minha cabeça Até hoje É cara E outra coisa Que eu lembro Também Uma coisa Que foi uma comoção Bem parecida com isso Foi quando morreu O Daniel Jarkes O espanhol Do time do espanhol Que depois foi o time Do Nakamura Que ele veio Posteriormente Ele é mais ou menos O estilo Do Naoki Matsuda Era o capitão do time Jogador com muita Identidade Coisa e tal E também Quando ele faleceu Também foi uma comoção Assim Estrondosa Você percebe Que o futebol Sentiu isso E a mídia japonesa O futebol japonês Ele sentiu A Fauna Matsuda Que praticamente foi Até que a gente tem dados O primeiro e único Jogador japonês Que sofreu disso Ainda atuando De um ataque cardíaco Infelizmente Isso foge De nossas mãos E quando chega a hora Infelizmente Não tem o que fazer É Complicado Exatamente complicado Muito complicado Muito complicado Muito complicado Muito complicado mesmo Existem hoje Muitos tratamentos E bateria de exame Para você evitar Pelo menos Prevenir Que isso aconteça Mas É muito complicado Eu pesquisei muito pouco A gente Não vai entrar Caritários muito técnicos Acho que o Elias também não Porque a gente não tem Nem gabaritado Para falar sobre isso Uma coisa que aconteceu É que no exame preventivo Não sei se lembra Aquele jogador Do Everton Costa Que jogava Que jogou no Coxa Durante muito tempo Estava jogando No Vasco da Gama Ele foi Obrigado A se aposentar Do futebol Se não me engano Em 2014 Porque ele corria Um risco altíssimo Teve aquele jogador De São Paulo Que os caras chamavam De Coração de Leão Eu não lembro o nome dele agora Coração Valente Washington Teve que aposentar Porque as baterias Mostrou que tinham Uma insuficiência cardíaca Uma coisa assim Que foi muito perigoso O legal é que ele se aposentou E voltou Depois Se não me engano Ele ficou dois anos parado Ele voltou mal um pouco E parou de vez Depois Jogou no Japão Inclusive Depois da volta dele Ele voltou ali Ele voltou em 2003 Se não me engano Ou 2004 Não lembro Em 2005 Ele jogou pelo Verde Foi um dos artilheiros Foi artilheiro Da J League Plural Não lembrava disso Se eu não me engano Ele foi até campeão Da CL Plural Em 2007 Depois ele acabou Encerrando Carreira no Fluminense Se eu não me engano Aqui no Brasil São situações e situações Alguns conseguem voltar Outros Param Por questão de De medo E até Pra se cuidar Da sua vida íntegra Mas no caso Mas no caso do Matsuda Aconteceu assim Fulminantemente Do nada Do nada E eu lembro que Eu fazendo essa cobertura Como eu disse anteriormente Mais de duas mil pessoas Acompanharam o funeral de jogador Inclusive Estrelas ilustres Importantes No futebol japonês Como todo o elenco Do Copa de 2002 A equipe atual Do Matsumoto Na época em 2011 Alguns jogadores Marinos E os seus amigos Mais próximos Ele era muito amigo Do Nakamura Do Yanagisawa Do Narazaki Nakazawa Que estava em choque Muito complicado isso Nakamura Estava muito triste também O Ihara Kawaguchi E o Ravenar Técnicos Como o Takeshi Okade O Turcie Que saiu chorando Saiu berrando Porque ele gostava muito Do Matsuda mesmo Era o zagueiro dele Era o zagueiro É Então é É complicado Até Estava procurando Pegar uma declaração Do Nakazawa Que ele falou No dia do velório Do Matsuda Vou até ler pra vocês Chega a arrepiar Ele era um cara Sorridente De bem com a vida Sempre chegava brincando Mas em campo Ele era sério E disciplinado Sempre foi um líder Mas muito querido Também Essas são as palavras Do Nakazawa Foi companheiro De zagueiro Do Matsuda No Marinos Por mais de oito anos Pois é Uma coisa Genial Que ele falou E também uma coisa Muito Pelo menos Sabe que a internet É uma coisa complicada Que é meio terra de ninguém Mas pelo menos Uma coisa que eu até Tentei Pra relembrar Alguma coisinha Mas você tem Pouquíssimas informações Sobre isso Não tem imagens Não tem vídeo De funeral Não tem nada No Youtube É muito difícil De vocês acharem Não sei que talvez Alguém procura em japonês É uma coisa parecida Mas deve ter no máximo Uma reportagem Que o Beryl falou No momento Mas nada assim Nada que Manchasse Os últimos momentos dele Em vida e tudo mais Então pelo menos isso A gente vive hoje Em uma era muito complicada Onde tudo Tudo vai pra internet Tudo vira piada Então pelo menos Pelo menos De tantas injustiças Pelo menos dessa A gente não vai ter Pelo menos não tem nada Assim do Matsuda na internet Tudo que tem dele É tributo É jogo Ele fazendo gol Ele comemorando o título As imagens também Sobre ele também Teve um grande fanservice Em cima das imagens Da Okimatsuda São muitas imagens De próximos De rest in peace De rip Então pelo menos A imagem desse grande jogador Um dos últimos Samurais Não vai ser manchada Jamais Graças a Deus Uma última informação Elias Pra mim que a gente Pode já passar batido É que o Matsuda Teve o número 3 Aposentado no Marinos O Marinos Que já tinha Duas camisas aposentadas E essa foi a última Na verdade a camisa 0 É a camisa do mascote A camisa 2 do Marinos É a camisa torcida Tanto que vocês veem Vários bandeirões Com o número 12 Do Marinos É porque virou Praticamente um Um símbolo Do 12 com o coração E coisa e tal E a camisa 3 do Matsuda Também foi Aposentada No Yocamef Marinos Que também pra mim Foi genial O Marinos De todas as coisas Que eu tenho Pra reclamar dele Disso Tá de parabéns Acertaram em cheio Ainda bem né E lembrando que Existem vários Memoriais Do Matsuda Lá no Japão Tem na cidade de Kiryu Ali né Tem também na cidade De Okohama Uns pequenos museus Assim que contam A história do jogador Que é bem bacana Uma homenagem Bem bacana Que fizeram Pra ele Tiagão Falar da parte Da seleção agora Opa vamos lá Bora Bom Na era Trussier O Matsuda Foi um dos principais Jogadores da seleção Já com o Zico Ele foi sumindo Aos poucos E sequer Foi lembrado Sequer foi O Mundial 2006 Uma pena Seria muito mais útil Que por exemplo Muniwa Ele que perdeu Espaço Pra nomes Como Tsuboi O próprio Muni Ou Chano E por aí Vale Que coisa Um cara Que foi tão importante Na primeira Parte ali Dos anos 2000 Chegou o Zicão Ali E Zicou Coitado Pô galera Ficava brava Quando o Nagina Pega no pé Você já pensou Em 2006 A zaga Matsugi Tulio É rapaz Porra né Velho Seria Talvez não mudar nada Mas cara No papel Seria outra história Velho Seria outra história O Brasil não teria ganhado De 4x1 de Japão Com o Matsuda Não Não teria Senão o Matsuda Teria sido expulso Só isso Não é possível Um negócio desse Mas Infelizmente A gente tem que respeitar A todos E todas as opiniões E modelos diferentes Se o cara achou Que não era Beleza Então tá Ele menos diz Que não se arrepende De nada É então Não dá Não há o que fazer Mas tudo Que ele fez Antes De 2006 Foi realmente Muito bom Não tem o que falar A gente perdeu Tal jogo Porque o Matsuda Errou Não tem essa frase Entendeu Tem porque o coletivo Errou Tem porque o goleiro Errou Tem porque o time Começou mal Tem porque o ataque Não funcionou Ele levou um contra-ataque É um cara Que não tem Um lance errado A não ser que alguém Põe muito E acha alguma coisa Mas não tem Eu me atrevo a dizer Que dois jogadores Não teve nenhum lance errado Matsuda e Nakata Verdade Não tem um passe errado Não tem um chutão louco Não tem nada Uma furada Que acontece muito Na J-League A gente vai voltar Falando sobre J-League Nos próximos meses E vocês vão ver Que tem muitas dessas loucuras Recentemente Mas não tem Não tem Não tem nem o que falar Então acho que fica essa Uma singela homenagem Tem outros jogadores Pra gente falar Mas a gente fez questão De colocar o Matsuda Na frente de todos eles Nessa segunda temporada E porque realmente É um jogador que Já não está mais com a gente Mas a sua história Tem que ser contada Tem que ser passada pra frente Quem não conhece Tem que começar a aprender Tem que começar a pesquisar Porque tem muita coisa legal No futebol Que a gente nem sabe Pois é Então galera Continua aí de olho Que ainda não acabou Vamos falar muito mais Sobre o Matsuda Agora Bom Ele que ajudou a seleção A alcançar patamares Incríveis no futebol internacional Como vice-campeonato Das confederações De 2001 Fez uma classificação Inédita Participou do elenco Nas oitavas de final Da Copa do Mundo Em 2002 Além do bicampeonato asiático Invicto Em 2000 E 2004 Continuando aí A falar da Eretro Cier Em 2000 Ele aposta Ter ido muito bem Na seleção Sub-23 Sendo o principal nome No setor defensivo Nas Olimpíadas de 2000 Em alguns joguinhos Preparatórios Ele começou a finalmente Ter chances Na seleção principal E de lá pra cá Não saiu mais Até o Mundial De 2002 Ele contra o Cier O Naoki Participou de 4 competições Principais Nas Olimpíadas de 2000 Foi campeão Da Copa da Ásia No mesmo ano Foi vice Nas Confederações de 2001 E peça-chave Na Copa de 2002 Continuando aqui Quer falar alguma coisinha Antes de eu continuar A cronologia aqui Tieto Perfeito Atenção ao detalhe O cara jogou nem 5 anos Pela seleção principal Sim, gente Genial Pra vocês terem uma ideia Bom O ano de 2000 Rapaz Foi glorioso Pro Matsuda Foi titular absoluto Em Sydney Foi titular absoluto Na Copa da Ásia Onde foi super importante Principalmente na final Conseguiu segurar ali Jogadores sauditas Para o título japonês Em 2001 Foi titular na campanha Das Confederações E o nome consolidado Na equipe Ainda em 2001 E também no competição Em 2002 Ele chegou até a ser O capitão da seleção Em algumas partidas Aliás, em várias partidas Lembrando que Na época O capitão principal Era o Morioka Mas ele também Teve lampeja Ele conseguiu Pegar a taja De capitão Devido a seu futebol Agressivo A liderança Enfim Ele era um cara Completo E merecia sim Também Ser o capitão Na Copa do Mundo Né Tiagão Matsuda tava cabeludo Lembrando que Entre 2000 e 2001 Ele usava Aquele cabelo Tigelinha Tradicional japonês Mas na Copa do Mundo Mas na Copa do Mundo Ele resolveu Dar um tapa No visual Tava cabeludão Aquele cabelo Meio vermelhão O japonês adora Esse cabelo Meio vermelho Meio castanho E ele usava Um apetrecho Super curioso Que era uma pequena Limitada de faixinhas Fez feio Aliás Fez lindo Na Copa do Mundo Fez um Mundial espetacular Um Mundial acima da média E até o próprio Trussier Diz que o Matsuda Era um jogador Chave E principal defensor Da equipe Na Copa Lembrando que Morioka Começou como titular Na Copa do Mundo Mas acabou Se lesionando Dando espaço O Miyamoto Que acabou Quebrando o nariz No meio do Mundial Ficou meio Uma barata tonta Fez uma boa Copa Mas o Matsuda Foi perfeito E graças As suas dicas E pitacos O Japão Levou apenas Três gols Nessa Copa do Mundo Em 2002 E ele era um treinador Dentro de campo O próprio Trussier Dizia isso E foi o melhor Zagueiro Japonês Da Copa do Mundo De 2002 Tiagão É Falar o que é E falando que O Japão Foi eliminado Nas oitavas de final Mas não foi eliminado A toa O time que ele enfrentou Era muito superior Mesmo Mas Comparando O que a seleção Teve em 98 Em 2002 Foi um salto Muito gigantesco De qualidade De elenco De desenvolvimento Do futebol Dentro do Japão E na Ásia Como um todo É ele que o Trussier Queria Então não tinha Como trocar É por isso Que ele era O zagueiro do cara Jogava do jeito Que o Trussier Pedia Tanto é verdade Tanto é verdade Que em 2000 Foram 14 jogos Pela seleção 2001 10 E 2002 Foram 12 jogos Aí houve aquela transição Da saída do Trussier Para o Zico E Zico acabou Sumindo O nosso querido Nook Matsuda Tanto que em 2003 Ele foi convocado Mas não chegou A jogar nenhuma partida Em 2004 Foram apenas Três joguinhos Um jogo emblemático Foi aquela partida Contra a seleção Da Jordânia Aquela infinita Disputa de pênaltis Ele não chegou A bater pênaltis Mas deu um apoio moral Ali na rodinha E em 2005 Fez apenas Uma partida Pela seleção Coincidentemente Marcando seu único gol Na carreira Como jogador Na seleção japonesa Contra o Cazaquistão Exatamente Cazaquistão Lembrei disso agora Olha aí É engraçado que foi O último jogo dele mesmo Pela seleção Caraca Acabei de vir aqui No dia 29 de janeiro 2005 Comecinho de 2005 E daí Depois daí Nunca mais foi lembrado Pelo treinador Pois é Um ano e meio Antes da copa E o Ziki realmente Fechou o elenco E também fechou as portas Infelizmente Para o Nook Matsuda Uma pena né É Escolhas né Tudo na vida São questões de escolhas Não tem jeito Não é disso Pra variar o Ziki Escolhendo errado Né Tiagão Tem mais alguma Consideração final aí Cara Não tenho Sinceramente Falta Palavras Pra terminar Eu queria poder ficar Falando sobre horas E minuciar Cada jogo Mas infelizmente O tempo A edição Né Tudo O padrão Do Rinomaru A gente não Não pode fazer isso Mas Fica a dica Pra vocês De quem não viu Procurar Bastante Eu vou tentar Linkar O máximo de coisas Que eu ver Acho que eu esqueci Se vocês me virem Pela internet Pode me procurar Que eu vou Tentar auxiliar O máximo possível E fica aí Nossa pequena E singela homenagem Aqui no Rinomaru Pra essa grande lenda Um dos últimos Grandes samurais Da seleção japonesa Naoki Matsuda Eterno Camisa 3 Eterno Bota samurai nisso Fica aí Nossa homenagem Pra esse grande monstro Que fez história Foi uma lenda Nos campos nipônicos Thiagão Quero agradecer Mais uma vez Sua presença Espero que Desculpa Thiagão Obrigadão Valeu Imagina Eu que agradeço Espero que vocês Tenham gostado Nesse especial Rinomaru Lendas japonesas Com esse monstro Das AH Japonesa É isso aí galera Voltamos mais Na semana que vem Aguardem que temos Mais programas especiais E Rinomaru Levando o melhor Do futebol japonês Pra vocês Abraço galera Até mais Valeu galera Abraço até Eternamente Matsuda Sao galera Adeus Matsuda-chan Mito É isso aí revealing Como se Ah J一个 Tchau, tchau